Gente que vem, que eu não vejo a cara, gente de pé e terra arranca, papiá. Eles que vem, vandalizam o carro e atacam os trabalhadores que estão ali. O que lá passa? Depois do resultado contado, o que lá passa? Dois semanas atrás, eu não vejo lá atrás, lá escrevi, escritas cabosas, não pensam, bom, tem acesso aqui, quer ter escrevido lá. O que lá acabou? Insulto a uma determinada religião que não está chegando a ninguém. Qual que é o mistério? Fabiá, nós temos armas para fugir a ninguém. Nós temos armas para fugir a ninguém. Nós temos armas que não tem a melhor arma do mundo. Nós temos que dizer, nós temos que ir para a praga, todo mundo que está fazendo contra o complexo de batonha, não tem que abrir a boca, Matilde. Não tem que abrir, se derrubar a boca, outros que estão passando a boca, não tem que ir para a minha vida. Não tem que abrir, se derrubar a boca, não tem que abrir, se derrubar a boca. Não tem que abrir, se derrubar a boca, não tem que abrir, se derrubar a boca. Não tem que abrir, se derrubar a boca, não tem que abrir, se derrubar a boca. Não tem que abrir, se derrubar a boca, não tem que abrir, se derrubar a boca. O que nós temos que abrir? Tem que abrir, tem que ir para combater, tem que ir para maltratar, para atingir o seu objetivo. Aquela é acabada. A nossa juventude, não tem que falar não, não tem que levantar a boca. Se parar, se derrubar a Deus, e a Deus te derrubar, o que nós falamos aos musulmanes? Deus, que o jino é um musulmano, se desumir o que os musulmanes eu já estabelei. Deus que é um homem, e se derrubar a Deus como nós, que é um musulmano. que é que você é do que você é do que você é do que você é da complexidade que você é a mim musulmano com todo orgulho todo filho de musulmano também tem que ter orgulho de que quer ser a nós musulmanos não na pele a companheira que união que religião quando tem nada que tá comparado com o que que não tem não pega muito tudo quem que pinta bem dana musulmanos para pegar musulmanos para deus tirando no metade mamá que musulmano estará ter alguém seu objetivo para acabar com aqui musulmanos mamá que no cu por desculpando tem uma coisa muito importante que me se passa vou desculpando tem uma coisa muito importante que me se passa se bom nota desde dois mil e treze quatorze o dinheiro só tem uma das assuntos de discutir na parlamento mas nada que tá discutindo no parlamento se casse entre musulmanos seca como mesquitas tu na guiné gente na somna que ele é papiado no parlamento manga de biazo que la passa parlamento que tem assunto de discutir desenvolvimento de guiné final de mim e quem gosta nela final de mim e final de mim e final de mim e que ela vai passar o mesquita um pudo no hospital catedral está no hospital é coisa lá como a capela está no hospital mais de 50 anos ninguém tem papel gente está tocando tamburo lá dentro de capela a mim uma jala catedral e ca um e ca duas e ca três mesquita púdula gente na 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 e porquê mesquita aqui na púdula que esse é do problema musulmano escuros a mão politica no chomado imames chomado de merda vou desculpando com a expressão imamos atacado e comado mal porque falado de merda imames merda não é que lê na guiné gente está lá o sulmano escobado mal na rede social para ativistas gente escala gente que reage a ver de um coisa a ver de ganância de poder a ver de ganância de poder a gente escoba musulmanos todo tipo de mal eu sei projeto de tiga kika e kakuma projeto bim para beneficiar família de minha família projetos para todos os filhos de guiné que a nós não pensa com mano tem que juntar nós tudo que unir com a mamãe que não arda na guiné para que ela continue a gente entende por bem de com a nao melhor forma de atingir o poder melhor forma de tigar seu objetivo e partir de uma comunidade e aí e aí e aí